Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Pessoal, nossa aula de hoje será a nossa aula de produção de texto. Então, hoje, 30 de nove de 2021, será a nossa aula de produção de texto, certo? Na nossa aula, nossa última aula de produção de texto, Tiana deixou a página 34. Vocês lembram? Foi um gênero bem legal que a gente trabalhou, que foi piada. Vocês lembram que piada é uma história curta, de final surpreendente, contada para provocar risos. Claro que existem pessoas que sabem contar piadas, elas são bem engraçadas. E já tem pessoas, como Tiana, que não sabem contar piadas. Então, mas a gente precisa entender que a piada, ela é sim um gênero textual. Só que a piada, eu não vou escrever uma carta, claro que não. A piada, ela é uma história curta, certo? De final surpreendente, que vai provocar o quê? Risos, certo? Na página 34, Tiana deixou para vocês, use sua criatividade para escrever. No espaço abaixo, sua própria piada. Não se esqueça de ilustrá-la. Eu recebi algumas piadas, eu gostei muito. Ô, Tiana, eu posso pegar na internet e copiar? Não. Você pode pegar na internet e modificar, para que ela seja uma criação sua. E depois que você escrever a sua piada, você vai representar. Vai tirar algo da piada que você possa representar em forma de desenho. Então, quem não mandou ainda, ainda dá tempo de mandar a sua atividade, certo? Hoje, hoje, Tiana vai trabalhar com vocês. As páginas 35 e 36. Já coloquem aí, por favor, no livro de vocês. Não esqueçam de registrar a data de hoje. Falar nisso, hoje, 30 de setembro é um dia especial para a Tiana, vocês sabiam? Porque é o dia que minha filha nasceu. O aniversário da minha filha, hoje. 30 de nove. Ela está completando ano. Então, a Tiana ama o dia do aniversário dela. E também o dia do aniversário que minha filha nasceu. Certo? O dia, né? Que ela nasceu, que é hoje o aniversário dela. Então, gente, hoje vamos trabalhar outro gênero. Eu tenho certeza. Quem foi de Tiana o ano passado já conhece esse gênero. E até esse ano, eu já trabalhei com vocês esse gênero que vamos falar hoje no livro. Biografia. Eu já trabalhei. Quem foi de Tiana sabe que eu já trabalhei biografia e já trabalhei a autobiografia. Quem sabe a diferença de biografia para a autobiografia? E aí? Quem lembra? Eu vou lembrar para vocês. Biografia é quando a gente está contando a história de alguém. Exemplo. Eu vou querer saber a biografia de Xuxa, a apresentadora Xuxa. Então, eu coloco lá na internet a biografia de Xuxa. Certo? É a história de alguém. Quando eu vou tratar da autobiografia, não é a história de alguém. É a minha história. Certo? Presta atenção, gente. Porque isso é importante. Porque isso é importante. Ó. Então, gente. Biografia. Tiana vai escrever uma biografia. Pode ser de mim? Não. Porque se eu for falar de mim mesmo, eu vou fazer o quê? Uma autobiografia. Biografia é quando eu vou escrever a história de alguém. Ou pesquisar a história de alguém. Autobiografia é a sua história. Você mesmo escrevendo. Biografia, você vai escrever a história de alguém. Certo? Aqui, diz assim na página 36. Uma biografia é a história da vida de uma pessoa. Viva ou morta, né? Então, ô Tiana, então quer dizer que uma biografia, claro, eu registro que essa pessoa existiu. Vamos a uma pessoa bem famosa. Deixa eu ver aqui que já não está mais viva. Vocês podem me ajudar. Ó, os meninos dizem que Garrincha. Ele foi um jogador, não foi? Garrincha. Então, ele é mais vivo? Não. Ele já partiu. Mas se você coloca na internet, biografia do jogador Garrincha. Ele foi um jogador? Então, vai estar lá a história dele. Então, a biografia deixa registrado, né? Que aquela pessoa conta, ó. O dia de nascimento da pessoa. O ano que ela nasceu. O hospital que ela nasceu. O nome dos pais. Se teve irmãos. Onde estudou. Porque a biografia conta as partes mais importantes. Ó, o Garrincha. O Garrincha. Onde os times que ele passou. Tudo conta a história dele. Certo? Vamos continuar. Biografia é a história da vida de uma pessoa viva ou morta. Ou personagem. Contada a partir de sua origem. Destacando os fatos mais relevantes. Os fatos mais importantes. De maneira geral. As biografias seguem a ordem cronológica. Do nascimento. Eu não vou começar uma biografia falando logo da morte da pessoa. Né? Ou então, começar de onde a pessoa está agora para o nascimento. Não. Primeiro eu vou começando, ó. Do início. Dia que nasceu. Aí os pais. Contando do começo. Certo? E são dispostas em temas. Infância. Conquista. Derrota. Existem biografias que vêm, né? Destacando. Infância. Aí conta um pouco da infância dele. Fase adulta. Escolas. E aí vai desenvolvendo a biografia. Há também a autobiografia. Olha o que a Ana falou. Existe a biografia. Biografia é a minha história. A da pessoa própria. Biografia é de outras pessoas. E autobiografia. Quando você fala de você mesmo. Certo? Há também a autobiografia. Que é contada por quem protagoniza a história. Esse é um recurso comum entre os artistas. Olha só. Monteiro Lobato. Vamos escutar um pouco da história de Monteiro Lobato. Narizinho, Pedrinho, Tia Anastácia, Emília. Quem não tem esses personagens do sítio do pica-pau amarelo no imaginário? E você sabe de onde surgiram essas personagens e essas histórias tão mágicas? Da cabeça de um gênio de nossa literatura chamado José Bento Renato Monteiro Lobato. A gente nem sabia o nome dele todo. Eu só conhecia ele por Monteiro Lobato. Mas olha o nome dele. José Bento Renato Monteiro Lobato. Olha como é grande. O Monteiro Lobato. Olha, vamos escutar um pouco a história dele. O avô de Monteiro Lobato. O visconde de Tremimbé. Olha, gente. Vê como a gente encontra coisas interessantes na biografia. Lá no sítio do pica-pau amarelo. Não existe um visconde, que é o sabugo de milho. Então, não foi à toa que Monteiro Lobato criou. Ele criou pensando em quem? No avô dele, que o avô dele se chamava Visconde. Visconde. Olha que interessante, né? Vamos continuar. Tinha uma biblioteca imensa. O pequeno Lobato aproveitou o espaço e mergulhou no mundo da leitura. Tendo todos os livros para as crianças que havia na biblioteca do seu avô. Nos primeiros anos em que começou a frequentar a escola, já escrevia pontos para os jornais da instituição. Ele também gostava de desenhar, mas acabou cursando direito por insistência do avô. Olha, Monteiro Lobato também é formado em direito. Monteiro Lobato, além de escritor, gente, vocês sabiam que ele é formado em direito. Está vendo para que serve a biografia? Vocês estão vendo? Vamos continuar. Monteiro Lobato escrevia e desenhava caricaturas para jornais. Em 1912, o Jornal do Estado de São Paulo publicou seu artigo, Velha Praga, que mais tarde seria o Lupeis, título de seu primeiro livro. Então, além de escritor, ele era formado em direito também, né? Escritor nacionalista. O escritor é conhecido pelo seu nacionalismo. Procurava levar para as crianças histórias de aventuras e personagens ligados à cultura brasileira, resgatando o folclore e as lendas urbanas. Também ensinava histórias, geografia, gramática, matemática e físico nas suas obras infantis. Publicou 26 obras voltadas ao público infantil e elas foram traduzidas para diversos idiomas, como francês, italiano, inglês, alemão, espanhol, japonês e árabe. Em 1918, Monteiro Lobato compõe a revista do Brasil, revolucionando a forma editorial dos livros. As capas começaram a ser coloridas e atraentes. Logo fundou a editora Monteiro Lobato e companhia, depois chamada Companhia Editora Nacional. Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882 e morreu em 1941. Nossa, olha gente, como é importante, né? A gente só conhece esse escritor maravilhoso por conta desse gênero que existe, que é a biografia, a história apontada da vida de uma pessoa, a trajetória do seu nascimento até a sua morte. Então, é super interessante. Vocês podem... Ô, tia, eu posso deixar minha autobiografia? Sim, tá? Agora, tem uma diferença de biografia para autobiografia. Eu vou contar a história de algum autobiografia. Eu vou contar a minha própria história, onde eu sou o personagem. Certo? Tia Ana vai fazer junto com você a página 36, que diz assim. Pinte somente as personagens do sítio do Picatau Amarelo, criadas por Monteiro Lobato. Então, a gente já sabe que os personagens são Emília, Dona Anastácia e a Cuca. Então, são os personagens que vocês irão pintar. Scooby-Doo, esse daqui, esse cãozinho Scooby-Doo, é de um desenho, né? Que a gente sabe que não foi criação de Monteiro Lobato. Certo, meus amores? Então, pintem tudo e bastante cores. Ô, Tiana, eu posso pintar com as cores do desenho original? Pode. Como vocês criam o seu próprio, as suas próprias cores, tá? Coloca as cores que vocês desejaram. Certo, meus amores? No quesito do, diz assim. Monteiro Lobato é um gênio da literatura infantil. Você acha que a convivência com o avô e sua biblioteca influenciaram no desenvolvimento de suas habilidades? Aí você vai justificar. Antes da gente responder isso, deixa eu dizer uma curiosidade a vocês. Vocês sabiam que no dia 18 de abril, para homenagear Monteiro Lobato, se criou um dia especial? Vocês sabiam disso? Gente, todos os anos, no dia 18 de abril, o dia de nascimento de Monteiro Lobato, é o dia também do livro infantil. Sabia? Aí isso foi criado para homenagear esse escritor maravilhoso, né? Que se dedicava tanto à literatura infantil, não é isso? Então é maravilhoso esse dia que a gente lê todos os dias, né? Mas no dia 18 de abril, existe um dia, né? Que a gente tira para ler livros infantis e homenagear Monteiro Lobato. Vamos voltar para a página 36, 12 e 5. Vocês sabem que eu, pelo menos, descobri agora que o nome do avô de Monteiro Lobato era o Visconde. Então acho que é por isso que ele criou aquele personagem. E que o avô dele tinha uma imensa biblioteca com muitos livros e que Monteiro Lobato começou, aqui mesmo diz, ó. Ele gostava de, aqui, Monteiro Lobato, o avô de Monteiro Lobato, o Visconde de Trevendé, tinha uma biblioteca imensa. O pequeno Lobato aproveitou o espaço e mergulhou no mundo da leitura, lendo todos os livros para criança que havia na biblioteca do seu avô. Certo? Então, a pergunta é, Monteiro Lobato é um gênio da literatura infantil. Você acha que a polivência como o seu avô e a sua biblioteca influenciaram no desenvolvimento de suas habilidades voltadas ao público infantil? Aqui é pessoal, mas eu já vou dando uma opinião, mas aí é pessoal, tá, gente? Claro que influenciou, né? Ele teve todo, né? Ele viveu a sua infância, fez aqueles livros maravilhosos, ele leu todos os livros infantis. Então, claro que isso despertou o interesse pela literatura infantil. Claro que sim. Então, aí vocês irão colocar no jeitinho de vocês. Certo, turma? E para a atividade de casa... Vocês também irão colocar a data... Certo, não sei se vão colocar nas páginas 37... Tá, meus amores. Então, a tia vai explicar para vocês. Diz assim... Três... Lobato publicou 26 obras voltadas para o público infantil. Pesquise e assinale abaixo as obras que não são de sua autoria. Gente, presta atenção. Tem três obras, tem cinco aí. Três foram de Monteiro Lobato. Duas não foram. Aí você vai assinar as que não foram. Reinações de Narizinho, um Poço de Visconde, um Passarinho e um Pouro. Marcelo Marmelo Martelo, História do Mundo para Crianças. Então, dois tá bem claro que é de autoria de Monteiro Lobato. E no quadro, diz assim... Pesquise a biografia do seu autor preferido e escreva abaixo, resumidamente. Gente, aqui a gente vai adaptar. Tá pedindo o autor, né? Mas eu vou colocar aqui. Vocês podem fazer a biografia de qualquer artista. Pode ser um jogador. Pode ser uma cantora. Pode ser uma atriz. Fiquem livres. Pode ser um apresentador, uma apresentadora. Fiquem livres. Dá para fazer a biografia da pessoa que você é fã. Tá bom? Certo? Na página 38, diz assim... Escreva sua autobiografia. Gente, presta atenção. Ninguém melhor do que falar de você mesmo. Você sabe falar de você mesmo. Então, não tem nenhuma dificuldade. Na 38, você vai falar de você. Ó, lembrando, não coloca apelido. Tá? Seu nome é Paulo. Aí você coloca Paulinho. Não. Na biografia você usa o seu nome completo. Paulo José Fernandes. Nasceu no dia tal. No hospital tal. Na cidade tal. Filhos de fulano, ciclano. Você vai do início do seu nascimento até os dias atuais. Tá? Não pode começar nos dias atuais. Eu, Paulo, Fernandes, Bezerra, estudo na escola dinâmica. Não. Você vai começar do início do seu nascimento. Certo? Comece pela data de seu nascimento. Escreva sobre os acontecimentos que marcaram a sua vida até aqui. Ele vai comentar tudo. Ah, eu com um ano aconteceu isso. Com dois anos isso. Com três anos. Não. Você vai começar da data do seu nascimento. Seu nome completo. Nome dos seus pais. Se tem irmão. Se não tem. E depois você vai escolher alguns fatos que marcaram a sua vida até os dias atuais. Certo? Meus amigos. Mores. Eu estou ansiosa para receber as atividades de vocês. Eu vou ler as autobiografias. E vou acabar conhecendo um pouco mais de vocês. Certo? Ok. Então, Tiana. Desejo para vocês um ótimo dia. E nos encontraremos amanhã na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau, quinto ano. Sai até da frente para você anotar.